Galera do meu canal, sejam bem vindos a mais um vídeo aí, começando mais um vídeo no canal do Estava Henrique Então, galera, hoje a gente veio trazer a Mercedesinha aqui pra lavar, tá muito suja aqui Tá na hora de lavar, não aguentamos mais essa sujeira, então já deixa o like aí, se inscreve no canal Ative todas as notificações pra não perder mais nenhum vídeo positivo Me siga no Instagram, tá vendo ali na descrição Galera, já estamos parados aqui agora, pra dar aquele talentão, né, que chama O Abacar Passarela, né, que tá fazendo aqui grande Obrigada, já começou o talento do barco, e aqui, obrigado, começou mais o talentinho do barco, tá na hora, tá na hora Ô, saudade de Olímpia Agora vai sair tudo, obrigado Agora, tem que sair essa sujeira aqui, se não dá mais doa Olha o sujeira aqui, tá Meu Deus Tá sendo lindo, tá dando talento Tá sendo dado olha só como que tá olha essa calota meu patrão olha essa roda a gente vai fazer o que eu não gostaria muito aqui e esse aqui que eu ganhei um gigante o talento tá sendo dada ali Você tá doido. O Lavacar aqui é muito qualificado aqui na fazenda, né? O Lavacar Passarela aqui, ó. Do lado da passarela, né? Da fazenda grande, na BR-116. Você indo pra Curitiba, no lado direito. Mas se você vindo, você vai ter que ir pra lá no sinal e fazer a volta, né? No sentido indo pra cá. Mas é bem qualificado. Depois eu vou passar ali o número pra vocês. Gostei aqui do Lavacar. Os caras são muito caprichosos. E a Mercedes vai ficando do nosso jeito, né? Daquele jeito que nós gostamos. Só que cara. Tá ficando daqui a pouco. Gente, chique bacanejado. Que a gente gosta. Aqui eles estão usando um produto que dá muito bom. Que é a gente lá no outro. É um produto que é muito forte. Daí não dá pra ficar perto. Aqui é um produto incrível mesmo. E não... A gente não sente cheiro em nada. Não faz mal, né? E aí é só. E aí é só demais. Pão daquele jeito. Cama. Só aí no abrir o estoque. É só que dá ótimo. Quando eu tô lá, mano. E a Mercedes reluzindo. Colocando o seu brilho novamente. É só. E aí 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 é só. E aqui é lavador de caminhões passarela. Olha o número 2. É só pesquisar no Instagram aí que vocês já vão achar. Segue os caras aí. Cara, talento é o que eles lavam muito bem. Cê tá doido. Aí tem esse aplatado lava-caras de caminhões passarela. É aqui, ó. A BR aqui do lado. Aí, ó. Olha lá os caminhãozinhos. Tá tudo limpo. Pera aí. Deixa mais, já. Olha aqui desse lado aqui. Olha lá. Eu botei lá embaixo. Porque esse mola. Cargão. Vinha chegando em casa. São e limpa. Não sai nada. Vocês, ó. Acabamos de chegar em casa aí. A Mercedesinha deu aquele talento qualificado. Lava-carra qualificado demais. Vocês que estão na Fazenda Rio Grande aí precisarem de um lava-carra pra lavar seu caminhão aí, né? Eles só lavar caminhão no lava-carro. A gente achou que lavava, mas não. Só caminhão mesmo. Mas o Instagram deles tá aparecendo aí na tela. É lava-car-passarela. Lavador de caminhão-passarela. Lava-car-passarela. Alguma coisa assim no Instagram deles. Vou tá deixando aí na tela. Vocês vão tá acompanhando. Segue eles lá. Dá uma força pra eles. Beleza? E é muito top. A Mercedesinha tá qualificada agora. De volta às origens. Não tem mais sujeira, que é o que a gente não gosta. Agora é só passar pretinho pro pneu chegar a chorar daquele jeito que nós gostamos, né? Não, não quero mais pretinho. Você não tem uma roda pra polir, um tanque pra limpar, não? E é isso aí. Valeu. Me sigam no Instagram e tudo de bom. E o céu tá lá.